Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui em Botafogo, na cobiçada Rua Dona Mariana, esse apartamento de 78 metros quadrados, dois quartos, três banheiros, prédio com uma ótima infraestrutura de lazer e segurança. É uma opção perfeita para modernizar, a gente está aqui entre as ruas Voluntários da Pátria e São Clemente. É um prédio de excelente padrão, excelente apresentação, tem duas varandas. Vamos começar então mostrando aqui a varanda que atende a sala. Ele tem uma vista lateral muito agradável ali para a Rua Dona Mariana, ele é um apartamento sol da manhã. Ele é lateral, aqui para frente não temos grandes vistas, mas em compensação estamos protegidos do ruído da rua, né? Isso é muito legal. Vamos lá, salão, salão faz dois bons ambientes, pé direito alto, dá para fazer aquele trabalhinho de gesso, projeto de iluminação e ainda fica uma altura muito legal. Piso em porcelanato, tem inclusive um restante, uma sobra desse porcelanato no futuro, querendo fazer alguma intervenção, como por exemplo, abrir a sua cozinha para o salão. Os adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover essa parede de cá, fazendo a integração da sua cozinha com o salão. Claro, chamando um profissional para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. Porta de acesso social, aqui no ambiente de jantar, a sala faz um L, né? Então fica um bom espaço para botar mesa. Outro ângulo do salão. Galeria de circulação, para entender a geografia do imóvel, distribuição dos cômodos. Primeiro quarto, banheiro social, suíte lá ao final. Vamos lá? Vamos ao primeiro quarto. Todo apartamento muito claro, muito arejado, né? Conforme eu comentei anteriormente. São ótimos armários embutidos, armário de madeira mesmo, então na modernização é capaz de você querer aproveitar a estrutura deles. Banheiro social, completo. A bancada em mármore. Boxe blendex, o boxe é um tamanho bom. Estamos num andar mediano, então a pressão da água é muito boa. Suíte. Suíte está com uma cama queen size, ela está sobrando aqui. Temos ótimos armários com portas de correr do lado de lá. São quatro portas grandes, mais os maleiros. Aqui na suíte nós vamos ter uma varandinha privativa, exatamente igual a varandinha da sala, né? A varanda da sala. Ponto no cantinho de leitura. Colocar suas plantas, fazer um paisagismo. Banheiro da suíte, completo. Pouco mais espaçoso que o social. Tem uma bancada em mármore, bons armários sob a bancada. Boxe espaçoso. Se quiser passar esse aquecedor de gás aqui para a área de serviço, como o apartamento tem o pé direito alto, dá para passar por cima num rebaixozinho de gesso e leva lá para a área de serviço. Voltando à galeria de circulação, vamos então à cozinha e depois à ótima infraestrutura do prédio. A cozinha está toda planejada de ótimos armários. Eles também têm uma estrutura ótima. Eventualmente, na modernização, você pode querer somente mudar as portas, talvez, e manter a estrutura deles. Temos uma boa bancada em granito com a cuba de aço inox, torneira direcional com filtro, espaço para geladeira duplex grande do lado de lá, espaço para fogão grande do lado de cá. Porta de acesso de serviço é exatamente ao lado da sua porta social. Então, no futuro, se você quiser utilizar aquela parede para planejar mais armários, colocar sua geladeira lá, fica à vontade que não atrapalhe nada a logística da casa. Essa aqui é a parede que eu comentei, que eventualmente pode ser removida, né? Numa integração, claro, com o auxílio de um profissional. Outro ângulo da cozinha aqui. Área de serviço. Eventualmente, no futuro, você pode botar uma divisória aqui, né? De Blendex ou alguma outra divisória do seu gosto para separar a sua área de serviço da cozinha. Espaço para dois secadores grandes, né? Já temos dois secadores de teto grandes. É uma área bem iluminada, bem ventilada, ótima para secar roupa. E são ótimas dependências completas de serviço. Com janela, dá para colocar ar-condicionado, dá para fazer um cantinho de home office. Já tem um ventilador de teto aqui, olha só, armários. Dá para colocar cama, caso você tenha quem durma. E, eventualmente, no futuro, se você quiser, você pode, sem sacrificar o seu banheirinho de serviço que está lá atrás, abrir aqui, ganhar uma sala de almoço, botar uma mesa para o café da manhã, refeições rápidas, né? Ampliar a sua cozinha e, consequentemente, a sua sala, se for fazer aquela integração lá da cozinha com o salão. Banheiro de serviço completo, pia, vaso, chuveiro, ventilação e iluminação naturais. Vamos, então, ao playground. Vou começar a mostrar a área de lazer aqui pela área da piscina, onde temos uma boa piscina para adultos e crianças também, né? A piscina infantil separada lá ao fundo. Espreguiçadeiras. É uma piscina que bate sol efetivamente. Temos os chuveirões para o lado de cá. Uma sauna seca. Temos alguns brinquedos aqui para crianças e aparelhos para exercício. Além dos brinquedos lá fora, ainda temos uma brinquedoteca indoor, né? Coberta com gramado sintético, tem uma lousa para desenhar, brinquedos. Área da churrasqueira, com espaço para botar mesas e cadeiras. Está cercada de jardins, tem que estar de frente para a rua, né? Com as copas das árvores também. O salão de festas, além dessa área coberta aqui, que integra naquela porta do lado de lá, está a churrasqueira, então você consegue fazer a churrasqueira junto com o salão de festas, consegue fazer um evento juntando os dois, né? Ainda tem essa boa área aqui para botar mesas e cadeiras, uma área coberta e outra descoberta. Além disso, o apartamento possui uma vaga de garagem na escritura, uma luxuosa portaria 24 horas, câmeras de segurança. E além da cozinha do salão de festas, você ainda tem essa copa aqui, estilo bar, com um grande balcão, mais um freezer para dar um apoio, que pode te dar um apoio não só para o salão de festas, mas também para a churrasqueira. São dois andares de garagem, a unidade possui uma vaga de garagem na escritura. Todas as vagas são soltas, ninguém precisa empurrar o carro do vizinho, deixar a chave. Pode ter carro grande. Além disso, o prédio possui uma luxuosa portaria 24 horas, câmeras de segurança. Lembrando, pessoal, que a qualquer momento dos nossos vídeos, vocês podem dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, garagem, entre outros detalhes, e, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link aqui abaixo na descrição para ter acesso a todas as informações desse imóvel. Não deixe de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!